Trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Jardim Manacá, amanhã desta quinta-feira, vou conversar com o Cabo Marquesi da Polícia Militar. Vem pra cá, Cabo, por favor. Isso aí. Vou conversar com o Cabo Marquesi da Polícia Militar a respeito dessa ocorrência, um salvamento feito pela Polícia Militar, um salvamento de afogamento. Não é tão comum isso acontecer, Cabo, tudo bem? Tudo bem. É, não é uma ocorrência comum com a gente, né? A gente estava em patrulhamento ali na região do Jardim do Lago, quando o Copom erradou uma ocorrência de afogamento com uma criança. De pronto, a gente já se deslocou para o Jardim Manacá, localizamos a casa, e ao entrar a resistência, a gente viu a criança deitada no chão da garagem, com aparência pálida já. E aí, de imediato, eu já verifiquei, estava sem pulsação e sem batimento. Aí comecei a proceder para o primeiro socorso. A gente fez uma renação nela, e assim que eu constatei que ela estava com um batimento cardíaco, eu comecei a manobra de desafogamento, né? E aí, de imediato, a gente ia colocando a viatura, começamos a deslocar para cá e cruzamos com o SAMU, que já estava em deslocamento para o local também. A criança foi passada ao atendimento dos médicos, onde eles conseguiram estabilizar, e agora a gente está na Santa Casa, que com ela, aparentemente, em melhora. Ela está na UTI, mas ela está bem? Está na UTI e está em melhora. Eles estão em observação, a gente está sem informação ainda. O pai disse o que com relação a essa situação? Ele estava fazendo manutenção na piscina, foi o tempo dele ir no banheiro e voltar. Na hora que voltou, ele viu a criança dentro da piscina já desacordada. É uma situação que o senhor não está preparado para lidar. O senhor está fazendo um patrulhamento de combate à criminalidade preventivo, e de repente cai uma ocorrência médica para a polícia. E aí vale aquele treinamento que o senhor recebe na escola de formação do seu lugar. Positivo. Eu, por exemplo, sou pai, eu tenho filho pequeno também. Na hora é difícil você não se envolver emocionalmente. Até depois que estabilizou, a gente cai em choro, não tem como. Mas, realmente, é uma ocorrência bem atípica, principalmente de afogamento. Mas, graças a Deus, aparentemente está caminhando tudo bem. Bom, na hora que caiu na rede essa ocorrência, qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça do policial e do pai? Olha, a sinceridade é chegar no lugar, para ver depois a situação e começar a fazer aquilo que a gente aprende na escola, na época. Os socorrentes disseram que se não tivesse acontecido esse socorro da polícia militar, certamente essa criança teria morrido. Positivo. Infelizmente, sim. Ainda bem que a gente estava pela região. É uma história para contar, na história da polícia militar, da história sua como policial militar. É, exato. É uma ocorrência bem atípica, né? E, para a gente, é uma alegria, né? Ver a criança bem é uma alegria, né? A sensação de dever cumprido, porque embaixo dessa farda aí tem um homem, um pai, um filho, um marido, enfim. Tem um ser humano que se envolve emocionalmente, como você disse, mas é importante saber que a sensação de dever cumprido nessa hora bate também. Exato, né? É o jeito que a gente acha de achar, de fazer nossa parte nesse mundo, né? É nessas situações, assim. A gente volta para casa com a sensação de dever cumprido e com a consciência tranquila para botar a cabeça no travesseiro, né? Como é que está a mãe dessa criança? A mãe, ela estava em São Paulo. Eles são recém-chegados aqui no meio. Eles moram aqui faz três meses. E ela está vindo até para cá, né? Então, eu nem tenho notícias da mãe ainda. É um susto tremendo, mas sabe que está bem cuidado agora que está na... Agora está na mão deles, né? Agora é com eles. Melhor que aqui não tem onde estar, né?